E nós ficamos por aqui para rever as reportagens e outras notícias da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. É só acessar o G1. Um excelente início de semana para você e até amanhã. Hoje, eu confio em você, parceira. Começa uma semana de novidades, descobertas e revelações. Estou falando de Gorete, estou falando de sua amante. Uma semana de capítulos decisivos em Segundo Sol. E logo depois... Vamos para a guerra. Quem pode impedir o fim do mundo? Esse é o X da questão. Acho que o mundo precisa dos X-Men. X-Men Apocalipse, na sua terra quente. O X-Men Apocalipse, na sua terra quente. O X-Men Apocalipse, na sua terra quente. O X-Men Apocalipse, na sua terra quente. Obrigado.